Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, vim dar duas notícias bacanas pra vocês. A primeira, eu sou o parceiro oficial do PUBG PC, tá? Antes eu falava pra vocês aí que eu estava numa parceria chamada Tryout, que seria tipo uma parceria de teste pra ver se eu entraria ou não, e agora foi confirmado por e-mail, tá? E-mail vem em português, tudo certinho, pelos representantes brasileiros. E sim, eu estou lá junto com o Skipinho, junto com o Patriota, todo mundo no Discord, parceiro do PUBG PC aí. Cara, sério, isso aqui vai me abrir muitas portas, jovens, de verdade mesmo. É que eu não posso estar mostrando pra vocês, mas eu tô no Discord dos caras, tá ligado? Vamos ver se, quem sabe, algum dia aí a gente consegue jogar uma partida ou outra com eles aí, mas não sei quando que vai acontecer isso, tá? Primeira coisa é essa que eu queria falar pra você aí. Então, muito obrigado a todo mundo que participou das salas customs, participou das lives que eu fiz de PUBG PC, participou do sorteio que teve agora esse mês aí também, do Event Pass Sun Rock, que eu dei, eu acho que 10 keys pra galera. E hoje eu também vim dar mais 19 keys dessa roupa maravilhosa, meus jovens. Enfim, essa roupa inteira aí que vocês estão vendo aqui é do evento do PGI, tá? Eu sei que muita gente, galera, muita gente mesmo, recebeu essa caixa aqui, tá? Vocês vão receber uma outra, tá? Uma outra caixa dessa aqui. Eu já vou abrir essa aqui no vídeo pra vocês, e vocês vão ver que ela vai ser meio quadriculada, quase que dessa textura aqui. Não tem problema, aí ó, recebemos. Essa caixa aqui, se você participou de uma pesquisinha aí, você consegue receber ela entre 24 horas aí, tá? Mas não é essa que eu vim entregar pra vocês. É simplesmente a que eu já estou usando, tá? Que é essa aqui, entendeu? Quer participar do sorteio? É muito simples, jovem. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Se você não conhece meu canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter uma chance de ganhar, você está no canal, certo, tá? Atualmente, eu faço live de pub de PC de vez em quando. Eu faço muito mais em todos os dias de pub de mobile, tá? Eu tenho outros jogos que eu trago também, tá? Como o Hullis of Survive, que eu estou parando de vez. Tem o Knavis Out, tem o Realme Royale, enfim, outros jogos de Battle Royale. Então, eu convido você aí pra conhecer esses jogos também, beleza? Então, vamos lá, jovens. Como que você vai conseguir essa caixa aqui dessa roupa que eu estou usando? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai clicar nesse link que está aí na descrição, tá? Do sorteio do PGI 7. E a gente vai pra esse site aqui. Tá vendo que eu acabei de criar isso aqui? Então, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa. Você pode logar com seu e-mail, Facebook ou Instagram. Recomendo altamente você logar com e-mail, tá? Então, você vai clicar aqui, certo? E aí, ele vai pedir pra você colocar um nome. Você põe aí. Vou colocar aqui, ó. Pentagrama. E o e-mail, eu vou colocar o e-mail mesmo de contato mesmo profissional. Que é gabrielpentagrama.gmail.com Seria interessante você dar um like na nossa página também, tá? Se você quiser. Não sei se isso aqui vai, né, de repente precisar colocar. Se for necessário, você vai ter que dar o like. Se não, não, tá? Você vai clicar aqui em continue, ok? E aí, você vai logar de novo, tá? Você pode logar com uma dessas 3, 4 contas aqui. Você clica, por exemplo, pra logar no Facebook. Um exemplo, tá? Você clica aqui. Ele vai pedir pra você logar. Logou, show de bola, tá? Eu recomendo isso. Você usa o e-mail pra logar e depois nessa telinha eu uso o Facebook, certo? Então, aqui pela entrada você já ganha um cupom. Você vai clicar aqui, ó. Visite Pentagrama ou Facebook. Você vai clicar em visitar. Ele vai abrir a minha página do Facebook. E aí, você pode fechar e dar um continue, ok? Já tem dois feitos. Aqui é pra você se inscrever no meu canal do YouTube. Você vai clicar. Vai clicar em subscriber here, ok? Você vai entrar no meu canal e vai se inscrever, certo? Depois você vai dar um continue. Depois de se inscrever, vai clicar aqui em follow Pentagrama SG na Twitch, ok? Viu a mensagem aqui, ó. Sorry, não dá pra eu dar follow porque eu sou o dono do meu canal, tá? Então, eu não consigo fazer isso. Mas é bem básico. Eu vou mostrar pra vocês um canal qualquer aí pra você dar follow, tá? Por exemplo, tá vendo o JB? Eu não sou inscrito no canal dele. Você vai clicar aqui, ó. Em seguir. Só isso. Entendeu? Se estiver em inglês, clica em follow ou no coraçãozinho que seja. Pronto. Você vai seguir o cara aí. Ou no caso, eu e GG, certo? Enfim, fez tudo isso? Aí você está participando com certeza. Quero deixar umas coisas claras aqui que até tá escrito aqui, tá? Depois que você fez tudo isso aqui, você está participando do sorteio em partes, tá? Por quê? Porque eu estou usando o Gleam.io pra facilitar o sorteio. Mas, como o sorteio é meu, eu posso colocar regras adicionais. Vamos lá. Primeira regra adicional. Se você não se inscrever no meu canal e não der follow na Twitch, você não vai participar do sorteio. E se você for sorteado, você não vai ganhar. Segunda regra. Se você se inscrever no canal, dar follow, e aí no dia do sorteio eu descobri que você desescreveu o canal ou deu unfollow na Twitch, você vai ser desclassificado. Terceira regra. Esse sorteio vai ser feito ao vivo. Então, é bom você estar acompanhando a live. Porque se você for sorteado, eu te chamar e você não responder, você com certeza também perdeu a sua aqui. Então, se você quer participar do sorteio, siga todas essas regras. Precisou voltar no vídeo pra entender? Faça isso quantas vezes for preciso. Mas se você não seguir todas essas regras que eu te falei, tanto aqui quanto verbalmente, você não vai ganhar a sua aqui. Eu tenho 19, eu tenho 49 mil inscritos. Dá pra distribuir pra muita gente. Então, você quer garantir isso aqui? Você quer ter muito mais chance de garantir isso aqui? Pode ter certeza que na live, muita gente vai estar desclassificada. E aí, se você estiver na live e correu tudo bem aí, com todas as regras pra você, com certeza as suas chances vão aumentar pra caramba. Porque já aconteceu de eu ter feito isso em outra live e com certeza o nego perdeu a chance aí. Então, o mais importante aqui é você se cadastrar com o seu e-mail pra eu conseguir mandar a conta pelo seu e-mail. E você tá inscrito no meu canal do YouTube e tá me seguindo aí na Twitch. Beleza? Esteja na live no dia do sorteio, quando eu fizer, e pronto. Ok? Então, é isso aí, meus jovens. O sorteio, então, já está rolando. Espero vocês nas minhas lives aí de PUBG PC que eu vou fazer durante essa semana aí, tá bom? Divulga pro seu amigo também, pra gente ter bastante visualização nisso aqui, divulgar o sorteio. Porque eu acho que até o dia 29 eu tenho que sortear isso aqui pra vocês, tá? Eu vou sorteando conforme eu vou fazendo live do PUBG PC aí pra vocês. Belezinha? Então é isso aí, meu querido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você ganhe. Boa sorte pra você que tá assistindo. As lives começam sempre depois das 19 horas, todos os dias, tá bom? Trago outros jogos de Battle Royale também. E eu convido você pra conhecer eles também. E quem sabe jogar com a gente aí na live. Certo? Tem o Sala Custom também. Essa última informação que eu queria dar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.